Para! Solta! Solta! É, Sérgio, eu tô aproveitando que a gente tá parando o café pra botar hack, mano. Você gosta de assistir filmes e séries, mas não tem por onde assistir? Então eu quero apresentar pra você a YouCine. A YouCine é um aplicativo de filmes e séries 100% atualizados e o melhor, tudo isso totalmente grátis. E pra tá baixando é bem simples, você vai tá entrando no link aí na descrição. E após entrar no link, você vai tá escolhendo se você vai fazer o download no seu celular ou na sua televisão. Eu vou tá fazendo aqui download pro meu celular, então vem aqui em mobile. Após isso vai aparecer essa mensagem, mas você não precisa se preocupar, pode vir aqui em fazer download mesmo assim. Aí você vem aqui em abrir, vai tá clicando aqui em instalar. E pronto galera, agora é só você curtir seus filmes e séries favoritos. E aí chat, se você fosse esse boteco, o que você faria pra se esconder? Pensa como um boteco, você entraria nessa casa da esquerda maior? Você passaria na frente do seu adversário e tomaria um peteleco? Ai que peteleco. Vamos voltar caçando os outros aí. Puxa. Fudeu? Fudeu? Ah, se for certo o teu mokorogo aqui, irmão. Se fudeu. Jogar logo, porque ele pode botar gelo e travar a... Olha o outro ficou meio hadaço. Filhando. Filha da... Olha rapaz, você não esquente esse ferro pra mim não? Por favor. Quantos kits? Seis kits. Bah. Dropa isso e isso. Isso aqui. Bah. Dropou também. Calma ali em cima agora, já foi quatro. Ai. Ei, muito... Calma, vou aplicar. Apliquei. Do nada dois caras, velho. Tá bom de bala. Tinha mais gente aí? Por que vocês estavam escondidos assim? Igual uma ratazana. Vou dar um espio pouco pro alto. Ai, errei hoje. Lute pra cacete, mano. Não tem uma alma aqui. Eita, porra. Vós dois aqui. Toma. Sete kills. Tá melhorzinho. Cego. Onde vocês viram, gente? Ao invés de falar cego, falam de cara. Tá porque... Ah, tá off. Tá off. Ó. Vou lá conversar. Se me largar o ferro, eu vou ficar puto, mano. Eu tenho uma chance aqui, ó. Ei, irmão. Ei. Vou botar um presente aqui pra quando você voltar. Para. Solta. Solta. Para de matar os caras. Ninguém... Ai. Ai. Bom. É boa. Muita gente aqui apareceu do nada, né, mano? Loucura, loucura, loucura Que isso? Dá meu gelo puro, por favor Senhor Treze kill Hacker puro, senhor Que porra é essa, mano? Você tem provas contra... Oita porra Estranho, estranho, estranho Tá ligado? Ah, mas tá usando... Usando eu não tô Posso provar Mas no mínimo suspeito, tá ligado? Pra não ficar... Nem eu nem vocês Pensa assim, nem eu nem vocês Pra só ficar naquela pulga atrás da orelha Entendeu, chat? Ó a pulguinha Porra, será? Será? Agora fodeu, ó Bem desgraçado pra você ver Fodeu o primeiro Do segundo Venha Vem pro meu mundo O cara fica de moto, pô É igual um doentão Arregaçando Arregaçando Mas eu quero Fantasma, maluco Louco, louco, louco Deixa eu durmar uma água aqui, mano Os caras acham muito chato de moto, velho Odeio essas motinhas, chat Os caras é foda, mano Os caras é foda, mano Pega a Misha E os dois botaram o Misha Porque a Miran não garrava nenhum dos dois Ô, ô, ô Calma, que já vi Toma Ah, porra E é só no pote O homem tá chato, hein Descobriu o bug da C80, mano Só mirar no coco e dar ali que Bom, já era, tá ligado? É, chat Eu tô aproveitando que a gente tá parando O Gaflaya pra botar hack, mano Que aí, porra No ruim de tudo Quando eu vier jogar Eu faço o quê? Uma gameplay louca 20 kill 25 kill Tá ligado? Representando Que aí vocês vão sentir sal E vão falar Meu Deus, mano Eu vivi pra ver esse cara jogar Pode ser, pode ser Ó, coisinhas Que tuts Tem gente lá embaixo, mano Um drop e duas caixas Significa que alguém de lá matou esses caras, mano A moto lá, ó Um lança O que é esse lança? Não? Ninguém Ninguém É uma pena Tá, vambora Ai Tava dando um chat, mano O cara é um fuzilante Ei, moça Ai, mentira Toma também, vagabundo Lança é uma arma perigosa Caralho Toma Ei Tá travando Ei O que que eu tenho que tá pesando tanto a minha bolsa, mano? Olha isso aqui Vamos 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 Próximo Opa Já vi Toma Só calma O hack ligado aí, caralho Fala dele, moleque Eita Pô, isso aqui vai tomar Ei, calma Ei Tá longe Ei Próximo 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 Não quer pegar Não pega Dois lá também Não quer pegar Não pega, né, chat Dez kits, irmão Por isso tá pesado Foi mal, nem vi Agora tá bom também Opa, tá vindo de bocão Vai tomar, hein Ó o hack aí, ó Ó o hack aí, como é que vem Fala que não usa Você pô quer falar que não usa O que? Me atirou? Não Calma Manda, fala que eu uso o hack Mano, vergonha, chat Vergonha pra vocês, hein Falar uma porra dessa, mano Eu vou escapelar a canela dele Vai tomar Tomou 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 Não quero matar agora Ah, matei Por quê? Não queria matar o vagabundo não, mas ele ficou ruxando muito Respect my history, my friend Porra Eita misé Eita misé Aí não fez kill não, menino Aí tá usando não aquele negócio Eita misé